Bem pessoal, é uma palmeira jovem Ela é uma palmeira jovem, ela já está, é uma palmeira que foi limpa Ela ainda não está na fase de produção de cachos Mas com certeza, logo em breve ela vai começar a Ela vai começar a produzir Então passou a sirena aí, a ambulância e deu um barulhão Então é uma palmeira linda, bem tratada, você pode observar É uma palmeira linda, bem tratada Você pode observar A palmeira bacana, a palmeira jovem E o foculo, o foculo aproximadamente a quinta essa palmeira aqui Ela deve ter mais ou menos uns 10 a 12 anos O mais, foculo aí uns 15 anos que é essa palmeira A palmeira é preservada muito rápido, mas o foculo deve ter uns 15 anos talvez Tá ok, aí gente, a palmeira é muito linda, muito bacana É a palmeira loucuba, jovem Ok, tá aí, forte abraço, fica com Deus E continuamos acompanhando o nosso trabalho E continuem dando like pra nós Com certeza, quando você fizer algo na tua vida Faça com amor e com carinho E pense no positivo, não no negativo Ok, e acredite E com certeza vai dar certo Um abraço, fica com Deus E até o próximo vídeo